boletim de notícias. A Costa Azul te deixa informado no fim de semana. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o meu grande amigo Tom Oliveira. Quanto tempo Tom Oliveira. E aí Rodrigo Camacho, boa tarde pra você também, pois é, tamo junto aí nessa tarde de sábado, tempo deu uma mudada, viu? Céu nublado, agora em Angla do G está entrando uma frente fria, inclusive temperatura ainda alta, a mínima de vinte, máxima de trinta e três graus, tá bastante abafado aí, né? Essa taxa tem possibilidade de chuva pra mais tarde, viu? A polícia, a ação da polícia em Angla do Geis ontem, policiais militares realizaram aí no início da tarde, né? A ocupação na Sapiatuba três, ao entrar, ao entrar lá na comunidade, os policiais foram recebidos a tiros por diversos elementos armados, dois homens foram baleados e levados aí para o hospital da Japuíba. Os policiais encontraram com os elementos um fuzil e drogas. Quando a gente vai pro futebol, Angla e Arte Sul, entra o Tubarão em campo agora no estádio municipal em Angla do Geis, com informação aqui do grande jornalista Beto Carmodo, um abraço Beto, que comanda inclusive o Costa Azul Esportes a partir de agora aos domingos, viu? Às dezenove horas. O Tubarão volta a jogar no estádio municipal no Balneário a partir de agora contra o Arte Sul, com portões fechados, sem público, cumprindo aí os protocolos, né? De segurança na prevenção da covid-dezenove. O Tubarão dos campos é o vice-líder do Grupo B com seis pontos ganhos, três jogos, duas vitórias e uma derrota. Na classificação do Grupo B do Carioca da série B1, os três primeiros, Sampaio Corrêa com sete pontos, Angra com seis pontos e bom sucesso ao terceiro com cinco pontos. Trump está bem e sem febre, disse hoje em coletiva de imprensa o médico da Casa Branca, o médico Sean Colin, disse que o presidente Donald Trump está bem e não apresentou febre nas últimas vinte e quatro horas após anúncio sobre o teste positivo para covid-dezenove ontem. A equipe médica de Trump disse que ele não está utilizando oxigênio ou tomando hidroxicloroquina. Colin disse que Trump começou o tratamento com Rendezivir, o medicamento conhecido por ajudar os pacientes a se recuperarem do vírus. Boa recuperação aí pro presidente norte-americano, Donald Trump, que não sou óbvio, né? Que está com a covid-dezenove. Tem que usar máscara, Trump. Tem que fazer distanciamento social também, né? Ele que não costuma usar máscara aí nas aparições dele em público. Uma pessoa morreu ao ser atingida pelos produtos em um supermercado no Maranhão. As prateleiras do supermercado Mix Mateus Atacarejo em São Luís com produtos se desabaram e atingiram os clientes a noite de ontem. Em mensagem no Twitter, o governador do Maranhão, Flávio Dino, confirmou que uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra pilhas de produtos caindo em efeito dominó com uma intensa movimentação de clientes no interior do supermercado. Até o momento, não há informações sobre as causas do acidente. Em nota, o grupo Mateus, responsável pela rede de supermercados, lamentou o acidente. Agora, fogo no Pantanal, o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai enviar amanhã quarenta bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública para auxiliar no combate aos incêndios na região do Pantanal em Mato Grosso do Sul. Os bombeiros atuarão na região por mais de trinta, por trinta dias, pra isso que poderá ser prorrogado. Segundo a pasta, o envio atende a pedido do governador do estado, Reinaldo Azambuja. Mais de quarenta bombeiros da Força Nacional atuam desde o início, desde o dia vinte e quatro, né, de setembro na região pantaneira, na divisa entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Outras informações, cê confere no costasufm.com.br, a gente volta a se falar às dezoito horas na próxima edição do Boletim de Notícias. Um abraço, Rodrigo Camacho, até já. Valeu, Tom, um grande abraço. Você ouviu, Boletim de Notícias, Jornalismo vinte e quatro horas.